Olá, você que nos acompanha, a Fundação Perseu Abramo, a Fundação do Partido dos Trabalhadores, está lançando de forma inédita um curso, uma capacitação, para justamente você que é candidato, a vereador, a vereadora, você que vai ajudar, que está envolvido em uma campanha eleitoral no nosso país, está sendo convidado a participar deste curso, um curso preparado, um curso que aprofunda e busca justamente trazer os elementos que nos unificam em torno da defesa do projeto do PT, dos nossos valores, dos nossos compromissos e fundamentalmente na transformação do país. Mais informações você encontra no site da Fundação Perseu Abramo. Nos visite e vamos fazer uma grande eleição para transformar o Brasil. Conto com você! Legenda Adriana Zanotto